Os povos indígenas dos territórios Canabrava e Arariboia abriram o Congresso Cuidar de Todos que reuniu cerca de 1.600 participantes no Glutrihotel, no bairro do Calhau, em São Luís O Congresso possibilita a troca de experiência, conhecimento, compreensão também além de que as regionais de saúde vão estar próximas, os municípios que estão desenhados dentro dessa circunscrição vão poder conhecer outros trabalhos, vão poder conhecer outras ferramentas também que vão ser possibilitadas pelos membros do Ministério da Saúde, do CONAS pelos técnicos da Secretaria de Estado da Saúde para que eles possam estar modernizando e também aperfeiçoando o dia a dia do trabalho nas Secretarias Municipais de Saúde A programação reúne 14 painéis oportunizando o compartilhamento de experiências desenvolvidas no território e também temas e diretrizes sobre o financiamento do SUS Ainda tem muitas áreas que precisamos abranger, além da saúde de emergência, da saúde eletiva tem também as áreas como transtorno de espectro autista, doenças crônicas e tantas outras que a população brasileira necessita Então, viva o SUS, viva o Maranhão, viva o governador Brasileiro Durante o evento, foi lançado o Plano Estadual de Oncologia do Maranhão na presença de Dona Bernardina, curada de um câncer de mama e Maria Letícia criança em tratamento no Hospital Aldenora Belo O evento reuniu gestores e profissionais de saúde de todo o Maranhão Seu Francisco veio de Pirapemas Olha, através desse congresso nós vamos absorver conhecimentos, estratégias para trabalhar dentro da saúde e assim para atender melhor a população do meu município Hein psychiatric www. žegeandro.org Seu Francisco é o www. E aí